E aí povo lindo, voltei! Gente, vocês adoraram a foto que eu postei Polaroid no Instagram E sinceramente, eu nem tava imaginando que vocês iam gostar tanto Sério, eu nem ia fazer o tutorial dessa foto Mas eu recebi tantos pedidos pelo direct que eu falei Gente, eu preciso fazer essa foto Polaroid Pra quem não sabe, a foto Polaroid são aquelas fotos Que são tiradas pela câmera Insta Que custa o olho da cara, né? Uma câmera assim é cara, Jesus Cristo! Mas toda gringa e toda viscogrel tem que ter essa câmera Uma coisa incrível assim, você tira a foto, a foto já sai assim na hora, entendeu? Mas como a gente não tem a câmera, não tem essa grana pra investir num bagulho desse O que a gente faz? A gente pega e dá o nosso jeitinho Antes de qualquer coisa, gente, não se esquece Já se inscreve no canal Deixa o seu like Pega qualquer vídeo desse canal Passa pros seus amigos e pras suas amigas Pra eles aprenderem a fazer essas fotos criativas também E aproveita e já me segue nas minhas redes sociais também Caso você também faça essa foto Ou qualquer foto que eu ensinei aqui no canal Coloque a hashtag Fiz com a Lili Pra eu curtir a sua foto E também pra ter a chance de aparecer no final de algum vídeo meu Beleza, galera? Agora sim, vamos começar a fazer essa foto Polaroid Eu não gravei como eu tirei essa foto Mas é uma foto super simples de ser tirada É só você sentar no meio do mato Fazer uma posição e olhar pro nada Não tem segredo E aí, depois que você tirou essa foto É só agora prestar atenção na edição Primeira coisa que eu vou fazer Vou apertar esse maisinho aqui E vou pegar a foto que eu tirei Que é essa daqui Com aquela cara Nem tô vendo que tá tirando minha foto Feito isso, eu vou vir aqui em adesivos E vou colocar Polaroid Aqui tem muitas opções de fotos Polaroid Gente, muitas mesmo Abusem na sua criatividade E pegue a que mais combine com você Eu decidi pegar essa mesmo Bem simplesíssima da vida E colocar na minha foto Agora eu vou dar uma aumentadinha aqui Na foto Polaroid E vou virar ela Pra ficar ainda mais legal o efeito Desse jeito aqui Feito isso, meu povo Eu vou apertar agora na borrachinha E vou apagar algumas partes assim Pra realmente parecer que eu estou saindo da foto Polaroid Então eu vou dar uma apagada na minha perna No meu braço Na minha cabeça Vocês vão ver que vai ficar um efeito bem legal Gente, bem legal mesmo E esse outro braço também será apagado Agora vamos pegar o pincelzinho Dar uma diminuída aqui E começar a ajeitar essas partes Pra ficar com acabamento topzera, né gente? Apaguei todas as partes finalmente E se você quiser Você pode deixar a foto desse jeito Já fica muito da hora Olha só, gente Mas, caso você queira dar um efeito a mais É só clicar agora em Efeitos Colocar em FLTR E buscar algum filtro que você goste Fica bem legal o filtro preto e branco Por exemplo, esse Vou deixar esse daqui mesmo, gente Aí feito isso É só vir aqui na borrachinha E apagar o que você não quer Que fique preto e branco No caso, eu vou apagar Somente eu, né? As partes do meu corpo E a parte de dentro da polaronte Só isso Prontíssimo, galera A foto já está prontíssima da vida Se vocês reproduzirem Coloquem a hashtag Fiz com a Lili E me marca também no Instagram Pra eu ver como que ficou Agora vou mostrar pra vocês O resultado final Bora, minha gente? Quero ver vocês arrasando E colocando a hashtag Fiz com a Lili No Instagram, hein? Não esquece de me marcar também Que que é isso? Um grande beijo E até o próximo vídeo Tchau Wow Fiz com a Lili Fiz com a Lili